O que é o casamento? Hoje estamos aqui para celebrar o nosso casamento junto com todos os nossos convidados muito queridos e para vencer a timidez de falar em público. Não posso te prometer uma ilha como você sempre quis de presente, mas prometo que serei sempre honesto, gentil, tolerante e pelo menos um pouquinho paciente. E como nunca é demais repetir, gostaria de dizer mais uma vez que te amo. Hoje é um casamento e um casamento é um momento que a gente pode não estar percebendo nada, mas é um momento que uma grande luz acontece na vida dos noivos, na vida de todos nós que estamos aqui, participando desse evento, nós também somos presenteados com essa luz que é revelada pelo casal. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri É incrível, mas nesse momento vocês são perfeitos e pode acreditar que são. E essa luz que vocês estão recebendo é uma luz que está sendo compartilhada por todos que aqui estão. E mais do que isso, ela vai para os quatro cantos do mundo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho